Olá pessoal, vamos falar sobre o vídeo de hoje do Mantz, e no dia é um personagem da DC, não confundo com o personagem da Marvel, que da Marvel é Mantz, mas é um, é uma heroína, tá? Então, é, identificado por Jay Kim, passou por Marvel People, edição 2 de julho de 1961, é de Apocalipse, né? ele é um daniano techstart, mais só a dn, vende o clone de setos maloides, que é migo, eu não vou agilizar em toque de sudo de feridade, na verdade, deu o gancho de bordeiro, realmente passado por um tempo, e um power, e claramente isso hoje em dia mais tarde, mas também consegui absorver as energias, então ele pro oponente, como ela tá no vídeo antes, às vezes como o mestre, a morte dos deuses ainda vai ser, sabe, de muitos deuses naé, o quarto do mundo, né, só vou pegar aqui a Kalibak, aqui o mesmo, né, foi, o nome deus aqui, a Kalibak, né, o líder é monetar, o que aconteceu bem, o irmão e o líder é monetar, o nome deus, genial, doente, deixa eu em, taquei, né, ela, como que, matamante ser Kalibak, removendo essas coisas, tem imitabilidade, possibilidade, reflete, reflete, reflexo, humanos, oposição, reação, energia, energia, calor, fio, íntimo, até calor, voar, quando você voltar, também, a personalização dos limites, isso também, assim, da saída animada, acho que vai ser um, embate, os baleiros enfermidos, jovem, decente para anda, vai ser o universo de circuitos, onde se mostra, vai ser o leão de sub-vindos, então, meio que deixo mais, reclamando, assinei, tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto